São quatro projetos relacionados ao governo. Vai escutando pela ordem um por um. Primeiro o nosso decano aqui. O decano está valendo. Nós fizemos uma experiência com uma amapagona. Um dos médicos de lá veio fazer quadril conosco. Aí ele olhou para mim, foi na direção, ele disse assim, eu estava na direção do HC, vocês não podem ajudar a gente? Porque nós temos hospital com situação, equipamento demora um pouco, mas chega, material.